O acidente aconteceu na rua Tuiuti, em frente ao cemitério do bairro Jardim Pará. Segundo testemunhas, o condutor dessa moto tentou ultrapassar um caminhão carregado com cimento, mas acabou colidindo em outra moto conduzida por uma mulher e, na sequência, bateu em uma caminhonete que vinha no sentido... Aí, rapaziada. O cara foi desviado do caminhão, dele na outra moto. Contra o caminhão não tinha desviado pelo moço que morreu na hora. Já outra pessoa nos ditam de arco-fogo, e só disse que passaram pelo carro a dar um corte, e juntaram-se com a chefe caminhada em estado grave para o Hospital São José, pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.